Olá, querido aluno! Acabou de ser publicado o edital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que muita gente esperava para novembro, mas saiu no dia 19, 19 de setembro. Olha só, dois meses antes do previsto. E concurso público é assim, é um pouco imprevisível, por isso você tem que estar sempre estudando com antecedência. Bom, eu estou aqui para falar para você sobre as mudanças do edital, sobre as características importantes do edital, detalhes que você precisa saber e ficar atento para esse concurso do Tribunal de Justiça. Primeiro eu queria falar para você o seguinte, o concurso virtual aprovou, no último concurso, a primeira colocada para técnico-judiciário, Marcela Schneider, e a primeira colocada para o cargo de analista, a Andrea Conroni. As duas estudaram no concurso virtual e conseguiram esse resultado. Dos dez primeiros aprovados no TJ, seis foram alunos do concurso virtual. Então pode ter certeza que aqui com a gente você vai ter o que precisa para passar em primeiro lugar. Bom, o concurso público previu no edital 90 vagas para o cargo de técnico de atividade judiciária. Dessas vagas, cinco vão ser reservadas, pelo menos cinco, para portadores de deficiência. As inscrições vão ser no valor de R$ 58,00 no período de 29 de setembro até 15 de outubro. Então não deixa para se inscrever no final, pode ter algum imprevisto, então aproveita, assim que abrirem as inscrições, corre para fazer as inscrições. A prova vai acontecer no dia 23 de novembro, de 8 às 13 horas, ou seja, cinco horas de prova. No ato da inscrição você já vai indicar em qual região, em qual local você vai fazer a prova. Então, prova dia 23 de novembro, da publicação do edital até a prova, aproximadamente dois meses. É o tempo que você vai ter que saber administrar para conseguir absorver todo o conteúdo necessário para passar. Mudanças nesse conteúdo programático. Bom, o edital veio com novidades, novidades que pegaram muita gente de surpresa. Uma delas sai informática. A disciplina informática que vem caindo nos últimos concursos do TJ, nesse concurso, não será cobrada. Em compensação, entraram duas matérias que já havia notícias de que entrariam, que foram raciocínio lógico matemático e noções de custas judiciais. Raciocínio lógico matemático, na verdade, não é só raciocínio lógico, não. Está com esse nome no edital, mas entra também a parte de álgebra e a parte de noções de estatística. Ou seja, entra um pouquinho de matemática e um pouquinho de estatística. Vão ser dez questões na prova sobre raciocínio lógico matemático e dez questões sobre custas judiciais. Bom, língua portuguesa, o programa normalmente dos concursos da FGV é o mesmo. Difere um pouco da FCC porque a FGV cobra gêneros, tipos e marcas textuais. Então, tem essa característica de cobrar isso dentro do conteúdo programático. Em direito administrativo, em relação ao concurso anterior do TJ, o programa era muito pequenininho. Então, incluíram os temas administração pública direta e indireta, centralização, descentralização, concentração, desconcentração, princípios, poderes administrativos e ato administrativo. Então, se você já vinha estudando conteúdo de direito administrativo, você vai ter que acrescentar esses pontos. Ah, Rodrigo, eu estou começando a estudar agora, então fica tranquilo. Pega o edital e vai estudar o programa completo. Aqui a gente está vendo o que mudou, o que entrou, o que tem de novidade. Em direito constitucional, novidade, somente o tema repartição de competências da União, Estados e Municípios. Não falou aqui do Distrito Federal, mas, obviamente, é União, Estados, Distrito Federal e Municípios. É aquela parte de competências que eu tenho um macetinho fantástico para você estudar e decorar as competências. Direito processual civil e processual penal, nada mudou em relação ao edital do último concurso. A parte de legislação complementar, que tem Codiger, Estatuto dos Servidores, Consolidação Normativa, não mudou nada do que já estava previsto, a única inclusão foi a Resolução 198 de 2014 do Conselho Nacional de Justiça. Então, essas foram as alterações no conteúdo programático para esse concurso do TJ 2014. As questões vão ser divididas na prova da seguinte forma. Tem o grupo 1 com língua portuguesa e raciocínio lógico matemático, 30 questões de língua portuguesa e 10 de raciocínio lógico. Vê que é um número bem grande de língua portuguesa, é uma matéria que você precisa arrebentar na prova. No grupo 2 temos Administrativo e Constitucional com 10 questões, provavelmente 5 de cada. Noções de processual civil e processual penal, 15 questões de cada. Então, Direito Processual totalizando 30 questões, bastante relevante. Grupo 3, Noções de Custas Judiciais com 10 questões, Codigerge, Consolidação Normativa e Legislação Complementar, tudo isso totalizando 10 questões. Então, o total de questões da prova, 100 questões para 5 horas. Tem que saber administrar bem o tempo, por isso é muito importante você fazer muitas questões de provas anteriores da FGV, fazer a turma de exercícios para você conseguir administrar bem o seu tempo na hora da prova. Isso é fundamental. Tem um detalhe importante. Desse total de questões, das 100, você precisa acertar pelo menos uma questão de cada matéria. Então, tem que ter pelo menos uma de língua portuguesa, uma de raciocínio lógico, uma de Constitucional Administrativo, uma de Processual Civil, uma de Processual Penal, uma de Custas, ou seja, você não pode zerar nenhuma matéria, senão você está eliminado. Você é dos grupos 2 e 3? 2 e 3 totalizam 60 pontos. Desses 60, você tem que acertar pelo menos 24 questões. Então, das 60 questões, grupo 2 e 3, você tem que acertar pelo menos 24. Então, se você for muito bem, por exemplo, em Processual Civil e Processual Penal, você já consegue garantir essas questões. Você já consegue matar os grupos 2 e 3. E no total da prova, das 100, você tem que acertar pelo menos 50, pelo menos a metade para não ser eliminado. Então, para passar pelo menos uma questão de cada matéria, 24 questões do grupo 2 e 3, e complementando com o grupo 1, totalizando 50 questões no mínimo. Com isso, você não é eliminado. Mas é claro que para entrar dentro do número de vagas, você vai ter que acertar mais do que os outros candidatos. E aí é que faz a diferença entre ser aprovado e ser classificado. Você quer ser classificado dentro das 90 vagas, que é a garantia que você tem de que vai ser convocado. Por isso, você precisa estudar com um material de qualidade, que vai fazer a diferença em relação aos outros candidatos. Por quê? Se você pega um material meia-bomba, vai chegar na hora da prova, o que vai acontecer? Você vai até atingir ali a pontuação mínima. Mas não vai conseguir pontuação suficiente para ser aprovado dentro do número de vagas. Por isso, estuda aqui no concurso virtual, porque você sabe que quem estudou aqui passou no último concurso. Primeira colocada para técnico, primeira para analista, e 6 dentre os 10 primeiros estudaram no concurso virtual. Bom, havendo empate, temos os critérios de desempate. Primeiro, quem tem idade igual ou superior a 60 anos. Segundo, quem exerceu função de jurado. Terceiro, maior acertos em processual civil. Quarto critério, processual penal, maior número de acertos. Quinto, maior número de acertos em língua portuguesa. Sexto, maior acerto em noções de custas judiciais. E, por último, o candidato mais velho. Quer dizer, se empatou 60 anos ou mais, é o primeiro critério. Então, já elimina todo mundo abaixo de 60 anos. Se dentre esses que têm 60 anos ou mais, tem várias pessoas empatadas, aí vamos ver quem exerceu a função de jurado. Desses que têm mais de 60. Se ainda assim continua empatado, aí vai partir para noções de processual civil. Se ainda assim continua empatado, é muito difícil, né? Então, normalmente, até aqui, direito processual civil, você já mata, com certeza, esses empates. Por isso, não conte com empate. Faz o maior número de questões possível, certo, para você poder não contar com a sorte, nem com empate, com nada disso, e conseguir arrebentar na sua prova. Bom, FGV, Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é a banca que organiza os exames de ordem. As provas da OAB podem e devem ser usadas como referência também para você estudar a parte de Direito Constitucional e Direito Administrativo. É claro que você precisa pegar essas questões, divididas por assunto, para estudar só os assuntos que estão no seu edital. Mas servem como referência em Direito Processual Civil, Direito Processual Penal, Constitucional e Administrativo, porque a banca é a mesma. Então, ela fazendo uma prova para concurso ou para o exame de ordem, as questões vão ser muito parecidas. O perfil das questões não muda tanto. Porque, na verdade, o perfil das questões da FGV muda não só de uma prova da OAB para outra, mas de um concurso para outro. Então, ela é muito... Na verdade, o que a gente pode dizer? Ela é muito imprevisível. Tem provas da Fundação Getúlio Vargas que são iguaizinhas à FCC. Copia e cola. Bem letra de lei, bem objetiva. Outras provas da Fundação Getúlio Vargas já são parecidas com provas da Banca SESP, trabalhando com doutrina, com jurisprudência. E como o concurso do Tribunal de Justiça é um concurso muito concorrido, eu acredito que a prova vai ser puxada. Então, você deve estudar, na parte de Direito, por exemplo, não só a letra da lei, mas também doutrina e jurisprudência. Para que você possa ter uma noção boa das questões da FGV, é fundamental que você faça muitas questões de provas anteriores, ou baixando as provas anteriores na internet, ou fazendo o nosso curso de questões comentadas. Você vai ter as questões para você resolver e depois os comentários feitos pelos professores. E aí, com isso, você fecha e arrebenta na prova. Só para você ter uma ideia, a Fundação Getúlio Vargas tem feito vários concursos em 2014. Concurso para a Companhia ProSempa, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, aqui, uma boa prova para você dar uma olhada. TJ do Estado de Goiás, Prefeitura Municipal de Osas, Banco do Nordeste, etc. Então, é uma banca que faz muitos concursos. Isso é bom, porque você tem um bom banco de questões de provas anteriores para você poder treinar, para poder se preparar. E a fórmula para você ser aprovado nesse concurso? Bom, primeiro, você precisa de um material de qualidade. As videoaulas do concurso virtual vão proporcionar o que você precisa de teoria para poder passar. Segundo, você precisa organizar o seu tempo, planejar esse seu estudo, para que você consiga ver todo esse conteúdo até a data da prova. Fazendo muitos exercícios, muitas questões de provas anteriores. E terceiro, você precisa saber que concurso público se faz não para passar, mas até passar. O concurso do TJ pode ser o sonho da sua vida, mas você vai ter necessariamente que saber que essa é uma prova, mas não necessariamente é a prova. Se você não for aprovado no concurso do TJ, no dia seguinte, tá? Na verdade, você nem vai saber no dia seguinte se você foi aprovado ou não. Mas você tem que ter na sua cabeça o seguinte, eu vou fazer a prova do TJ no dia 23 de novembro, no dia 24 eu continuo estudando. No dia 25 eu continuo estudando. Ah, Rodrigo, mas eu não posso descansar nem um pouquinho? No máximo, no máximo uma semana para você descansar e depois volta estudando, porque senão você se perde no meio do caminho. E você tem que saber que enquanto você não for nomeado e tomar posse, ainda que você passe no concurso, mas enquanto não for nomeado e tomar posse, você tem que continuar estudando, que pode sair em um outro concurso até melhor no meio do caminho, antes de você ser nomeado e empossado, e aí você vai aproveitar aquela oportunidade com o conhecimento que você tem. Então, concurso público é até passar. Observação final sobre o edital. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões ao final da prova, se isso ocorrer nos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o término da prova. Ou seja, a prova é de 8 às 13, de 8 a 1. A partir de meio dia, você já pode sair com o seu caderno de prova. E eu aconselho que você aguarde para sair com o caderno de prova e mande para a gente, tira foto e manda para cá para o concurso virtual. Pode mandar para o e-mail do saque, saque.concursovirtual.com.br. Manda essa prova que a gente vai disparar para os professores para que eles façam a análise e já deem um gabarito preliminar para você ficar mais tranquilo. O concurso virtual vai estar com você na preparação para a prova, vai estar com você após a prova, te dando as respostas que você precisa, te tranquilizando em relação ao resultado também. E é fundamental, importantíssimo, que você saiba que o concurso público se faz não para passar, mas até passar. Guarda isso na sua cabeça. E estuda com a gente, vem junto com a gente, que eu garanto para você que você vai conseguir sucesso na sua vida. Não só nesse concurso do TJ, mas sucesso na sua vida. Porque a vida da gente, sem dúvida alguma, é o reflexo das nossas escolhas. Se a gente escolhe coisas boas para a nossa vida, nós vamos colher bons frutos. Mas se nós escolhemos coisas ruins, os frutos vão ser ruins. Então, você escolhendo estudar com o concurso virtual, eu garanto que você vai colher bons frutos para a sua vida. Bom, cursos que nós temos disponíveis para o TJ para técnico. Tem o curso básico de teoria. Quando a gente fala básico de teoria, é o curso com todas as matérias do edital, teóricas. O professor vai te ensinar a matéria, ainda que você nunca tenha visto na vida aquele conteúdo, você vai aprender. O curso de teoria de R$ 1.404 está saindo por até 12 vezes de R$ 81,90. Então, valor bem acessível, você pode dividir em 2 vezes, 3, 4, 5, até 12. Você escolhe em quantas vezes você vai dividir. E aí você se inscreve no curso e as aulas já vão ser disponibilizadas de imediato online para você assistir. Cada vídeo você pode assistir até 5 vezes. Até 5 vezes. Então, dá para você assistir uma vez, teve dúvida, assiste de novo. Pode pausar o vídeo, voltar, avançar. É muito bacana. E você pode também adquirir o curso de questões. Eu aconselho que você comece pelo curso de teoria e depois parta para o curso de questões comentadas. O curso de questões é mais acessível, mas não adianta você estudar só pelo curso de questões. Porque o curso de questões, você precisa ter o conhecimento prévio da teoria para depois partir para as questões. São 12 parcelinhas de R$ 30,00, um valor bem tranquilo. O que você tem que pensar não é que você está gastando dinheiro com o curso. Jamais. Você está fazendo um investimento. Um investimento que você vai ter um retorno. Só no primeiro salário lá do TJ, mais de R$ 4.000, você já vai pagar tranquilamente todos os cursos que você fez. Isso você pode ter certeza. Então, não adianta você querer comprar uma postilinha de R$ 15,00 na banca de jornal, baixar material gratuito na internet e achar que isso vai ser suficiente para você passar em concurso. Não é assim que funciona. Você precisa ter um material de qualidade e ter uma dedicação grande para a sua aprovação. Se você juntar essas duas coisas, aí sim você vai ter sucesso. Eu convido você para entrar no nosso site agora, dar uma olhada na parte de depoimentos, no depoimento da Marcela Schneider, que foi a primeira colocada no concurso de técnico do Rio de Janeiro, técnico judiciário do TJ do Rio de Janeiro. Ela, que estudou com a gente no último concurso, vai falar para você o que ela fez, vai te dar as dicas de como ela conseguiu a aprovação. Então, se você está inseguro, em dúvida, se deve estudar no concurso virtual ou não, assista esse depoimento. Eu tenho certeza que ele vai ser muito esclarecedor e você vai gostar. Um grande abraço e vem estudar com a gente aqui no concurso virtual. Música Música Legenda por Sônia Ruberti